O homem dos meus sonhos me apareceu tenso Era mais um dos seus olhos e nunca mais Os seus olhos me chuparam feitos um Minifunia com aqueles olhos de papel fotografia Eu senti cheio e de close e close Eu fui bebendo a poder até sorrir feliz Com o palco do meu peixe eu brinquei Com o tilújo azul Minha vida foi dedição Ficando um flu Como no cinema Eu mandava às vezes uma rosa e um poema Foco de flu Eu fiz uma gema Me desmilingüendo adoração do frágil Pusou o escote Disse que meu corpo era só dele E pela noite eu disse Fico de flu Pusou o escote Disparei com as fatos, rugas e febres Pusou o escote Pusou o escote Pusou o escote Pusou o escote Dizem que agora eu tô chamada o meu peixe Cosa Não vou me pensar Nenhum vinte Com as vozes Pusou o escote Pusou o escote Nunca mais cinema, nunca mais brinque no teste Nunca mais feliz, por mais peruca Uma roda nunca, nunca mais feliz Nunca mais feliz